Olá pessoal, sou o Júnior, sou baixa visão, tenho uma patologia chamada retinose pigmentar, sou PCD. Pessoal, quando você encontra alguém com deficiência, seja ela visual, auditiva, intelectual ou motora, é PCD. Por favor, não chame a pessoa de especial ou é aquela pessoa. Não, ela tem um nome. Meu nome é Júnior e se você tiver alguma intimidade comigo e falar, ô Júnior, você é PCD visual, não vou achar ruim, ao contrário, vou achar legal. Mas é a dica, não chame a pessoa de especial e nem anormal. Não é porque eu tenho uma patologia na visão que não deixe de ser normal, eu sou normal. Apenas tenho um problema na visão que não faz com que eu seja anormal. Então, essa é a dica para você que vê uma pessoa com deficiência e vê com um olhar que ela não é normal. É sim, até porque todos nós temos algum problema de saúde ou não. Ninguém é perfeito 100%, né? Então, PCD visual, pessoa com deficiência e eu sou normal, não sou anormal nem especial. Vê ou fica a dica aí, você que não sabe muito ou você também que às vezes não tem um pouco de noção, acaba constrangendo a pessoa ou deixando a pessoa numa situação inferior a você. Então, vamos falar de filtros medicinais hoje. Estou aqui com dois óculos de duas clientes muito legais. Uma tem retinose pigmentar e a outra é monocular, baixa visão, né? De um olho. Então, vou mostrar aqui hoje a vocês o filtro medicinal. Esse filtro aqui, vocês podem ver, ele tem um residualzinho amarelo. Ele serve para retinose pigmentar, glaucoma e demais patologias. Só o médico oftalmologista pode prescrever filtros medicinais. Não vou falar a categoria desse filtro, porque esse filtro aqui, não podemos falar a categoria. Só o oftalmologista, ele tem astigmatismo e miopia, mas ficou perfeito aqui, olha. Chama de visão simples, quando é um campo de visão só. Ele ficou muito leve, perfeito. Esse filtro medicinal com o residual amarelo, não posso falar a categoria. Só o médico oftalmologista pode prescrever. Então, aqui é um filtro medicinal. Vou mostrar outro aqui. Aqui. Ah, esqueci de dizer. Esse residual aqui, existem três intensidades desse residual amarelo, né? Aqui é o 01, né? É o mais leve, o residual mais leve desse amarelo. Então, fica a dica aqui, filtros medicinais. Esse aqui tem um residual marrom para retinose também. Ajuda a sensibilidade. É para ser usado interno e externamente. Esse aqui é um multifocal. Esse óculos aqui ficou muito bem trabalhado. Todos da Segment, da marca Segment. Ele tem oito de hipermetropia em ambos os olhos. E cinco de miopia em ambos os olhos. Ele é um multifocal. Vejam que ele ficou esteticamente perfeito. É um 0.67 de refração. O residual é a categoria 01 desse filtro. Dêem mais informações sobre o filtro só com o seu oftalmologista. Ambos foram prescritos pela doutora Clécia Villanova Rodrigues, do Hospital de Olhos. Filtros medicinais. Ela é especialista em baixa visão. E outra coisa. Muita gente fala visão subnormal. Não. Baixa visão. Viu? Então, aqui ó. Perfeitamente esse multifocal dessa paciente, né? Da doutora Clécia. Ficou perfeito. Então, pessoal. Aqui é o certificado da Segment. Então, você que compra seus filtros exige o certificado com selo holográfico. Aqui onde eu tô passando o dedinho, né? Aqui, Gabi? Sim. Tem um selo holográfico. Então, filtros medicinais original da Segment. Tem o número do pedido. Tem também o número do telefone. Você se certifica se o que vender a você é original. Liga pra Segment. Dá seu nome em CPF. Nome da ótica e nome do médico. Então, pessoal. A dica de hoje. Filtros medicinais da Segment. Vou mostrar aqui na bandeja, de pertinho. Assim fica legal, Gabi? Filtros medicinais da Segment. Um tem um residual amarelo e um marrom. A categoria do filtro. Só o médico oftalmologista pode prescrever. Não posso falar aqui. É de direitos dos médicos, né? Procure seu oftalmologista. Só ele pode prescrever com precisão. Só o médico oftalmologista pode prescrever filtros com qualidade. E mais ninguém. Então, aqui a gente só vende aquilo que o médico prescreveu. E a dica de hoje. Não chame uma pessoa PCD de especial, coitado, bistinho ou anormal. Não somos anormais. Somos normais. Apenas temos uma patologia. Assim como você aí do outro lado, também deve ter algum problema de saúde, né? Então, fica a dica de hoje. Meu Instagram, ótica Alta Visão Brasil. Youtube, Júnior Baixa Visão. Por favor, se você puder se inscrever. Indicar nosso canal pra outras pessoas. Podcast. Só você procurar em qualquer plataforma de seu gosto. É Júnior Baixa Visão. Você põe assim. Podcast. Júnior Baixa Visão. Tem lá meu podcast. Fica a dica de hoje, viu? Muito obrigado a todos. Um bom dia. Hoje é quanto do mês, Gabi? Hoje é 28. Hoje é 28 de março. Estamos gravando esse vídeo aqui pela manhã. Já vamos entregar os óculos aos pacientes pra ter qualidade visual. Marca Segment. Uma das melhores marcas do mundo. Em lentes de alta qualidade. Fica a dica. Nós somos especialistas aqui. Em Segment. Júnior Baixa Visão. Ótica Alta Visão Brasil. Endereço. Avenida Jorge Amado. Número 1565. Bairro Jardins. Dentro do Primer Escritórios. Ponto de referência. Vizinho Academia Paulo Bedeu. Telefone Júnior. 079-9999. Eita, errei. Vamos lá. 079-9966-1460. 079-9966-1460. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E até mais.